A CIDADE NO BRASIL Esse é Gakpo, bateu! Encheu o pé bonito! Gakpo na perna esquerda! Estupinhã pode bater, Estupinhã na perna esquerda! Anoppert sobrou! Duplata, ele encontra ali o Estupinhão Agora cabe o chute, cabe a batida, no gol! O fenômeno jogar! Eu vou fazer isso aqui, ó Já já, tentativa do lançamento pra dentro da área Falha defensiva! Gol! Autorizou, veio a cobrança fechadíssima! Gol! Fundo cruzou! Gol! Olha como chega Senegal, tô aqui pra trás! Gol! Senegal!